Olá gente, vou apresentar para vocês agora uma ferramenta de gestão de projetos que é colaborativa. Ela se chama Trello e serve para que se você está gerenciando um trabalho de extensão, está fazendo um trabalho de extensão, de pesquisa, de ensino ou qualquer projeto do seu dia a dia, essa ferramenta vai lhe ajudar muito. Ela é uma ferramenta que trabalha no método visual, através de caban, de gerência de projetos, onde você vai puxando as atividades e vai gerenciando datas e outros formatos. Então vamos lá, para a gente conhecer essa ferramenta. A ferramenta aqui é o Trello. Você digita www.trello.com e vai fazer um cadastro. Ela é grátis, ela tem as funções pagas, mas a maioria das funções que a gente precisa está na função grátis. Você vai lá, clica em cadastrar-se, você vai criar uma conta, vai inserir seu e-mail e vai clicar em continuar e botar seus dados pessoais e fazer a conta, como todo um cadastro de site e aplicativos faz. Depois disso, você vai clicar em fazer login. Vou entrar aqui com o meu login, meu e-mail. E vou mostrar como é que eu gerenciava meus projetos e minhas atividades do dia a dia. Vê, a ferramenta é simples, ela é colaborativa porque ela trabalha com o gerenciamento também de equipe. Então imagine o seguinte, você tem um projeto de extensão e nesse projeto você vai começar. Tem início, tem um cronograma com as atividades e nessas atividades elas são divididas em etapas. E tem o coordenador. O coordenador pode ser responsável por essas atividades no Trello. E vocês, os extensionistas, podem trabalhar com diversas atividades associadas ao Trello. Então, por exemplo, você vai fazer a sua atividade e vai colocar na ferramenta que concluiu e que passo está a sua atividade. Por exemplo, vamos olhar. Aqui eu vou abrir o quadro para vocês, que ela trabalha nesse formato visual de quadro do Departamento de Desenvolvimento Educacional. Então veja, aqui fica todos os quadros recentes, ou seja, os seus projetos. E aqui os visualizados recentemente, além de quadros pessoais e quadros antigos que eu tenho aqui. Projetos pessoais, etc. Então, quando eu clico aqui no Departamento de Desenvolvimento Educacional, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a equipe. Tem eu e tem os membros do Departamento de Ensino, que no caso ali vão considerar como se fosse um projeto, no exemplo que eu estou dando. Você pode convidar mais pessoas para trabalhar com você, convidar aqui com um link, ou você pode digitar o endereço de e-mail e vai receber o convite para entrar aqui nesse ambiente onde tem esses quadros. Nesse ambiente, eu trabalho sempre com atividades a fazer, em andamento e concluído. E ele funciona muito simples. Você elabora esses quadros aqui, virtuais, onde tem toda uma característica de atividades ou atividades, tarefas que você pode fazer. E você vai colocando o status, arrastando se ele está em andamento a fazer, que é o formato que a gente achava mais fácil lá no Departamento. Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem várias atividades concluídas. Então, por exemplo, eu botei aqui, essa tarefa daqui, reunião de pais, ela foi concluída. Mas quais foram as etapas? Vamos supor que eu colocasse aqui como uma atividade a fazer. Eu defini aqui a reunião, quando a gente clica, ele abre aqui, você pode descrever essas atividades e fazer um checklist para a sua equipe. Aqui. E sua equipe vai fazendo as atividades, você define as prioridades através de etiquetas. Mais urgente, prioridade média, etc. E vai tecendo comentários aqui sobre a equipe e sobre esse cartão de como está o andamento das atividades. Então, para ajudar e para que possa ser mais simples para vocês acompanharem, eu vou mostrar como a gente pode fazer as atividades dentro de um projeto de extensão ou um projeto que a gente vai fazer na área de ensino ou de pesquisa. Eu vou botar aqui um novo quadro. Então, eu venho aqui, quadros. Eu vou botar aqui um novo quadro aqui, desse maisinho aqui em cima. Criar quadro. Ele pede um título. Eu vou botar aqui, projeto de extensão. Feito isso, ele pede aqui se é visível para o time ou é particular. Como eu trabalho com uma equipe, eu coloco aqui, time. E vou botar criar quadro. Pronto. É muito simples. Então, eu vou convidar mais pessoas. Eu vou convidar aqui outras pessoas. Então, só é botar o nome aqui ou o endereço de e-mail. E outras pessoas. Que vai receber o convite para trabalhar naquela atividade comigo. E eu gosto de fazer sempre três listras. A fazer. Fazendo. E concluído. Ok? Concluído. Pronto. Aqui, quando você vai adicionar um novo cartão, são tarefas. Então, imagina um projeto. Imagina que a gente vai entregar, preparar os vídeos para a gravação dessa amostra de extensão. E entregar o relatório. Então, eu teria aqui, o coordenador poderia botar aqui, gravar vídeos. Seria uma tarefa. E entregar relatório parcial. Seria outra tarefa. Então, eu tenho duas tarefas a fazer. Gravar vídeos. Quando eu clico para editar, eu posso abrir a tarefa e fazer a descrição. Vídeos para amostras de extensão. E está aqui a tarefa. Esse gerenciador de projeto é importante, porque evita a gente estar se perdendo por e-mail. Onde está o cronograma do projeto? Onde está, quais foram os elementos do projeto que a gente fez. E ele fica todo documentado. E eu vou mostrar para a tarefa. Você colocou aqui salvar. Então, vídeo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar aqui membros. Eu quero que essa tarefa, o membro que eu fiz, que eu adicionei agora há pouco, também participe. Porque ele vai ter acesso ao quadro e ver. A gente pode botar etiquetas. Eu vou botar aqui uma etiqueta de urgente. Vou nomear essa etiqueta como urgente. Vou nomear essa aqui como prioridade média. Mas eu quero deixar ela, etiquetas de média, urgente. E eu quero o seguinte. Fazer um checklist. Um checklist dessas atividades. O primeiro passo, antes de gravar, é separar o material. No caso, o checklist seria da gravação dos vídeos. Por quê? Porque eu vou saber o percentual de atividade que vai estar concluído aqui ou não. O percentual que está concluída essa atividade ou não. Então, eu posso adicionar um íntimo. Separar o material. Fazer roteiro. Baixar ferramentas. E fazer gravação. Feito isso, eu posso botar aqui as datas da entrega. Que ele vai mandar lembrete para os membros que eu defini daquela atividade. Lá, fazer essa atividade. Então, eu vou clicar aqui dia 23. E vou botar salvar. Toda a ação que eu fizer, eu posso ir documentando. Então, por exemplo, tem aqui. Eu posso compartilhar. Posso criar modelos. Posso, por exemplo, botar anexo. Então, por exemplo, se eu tiver uma instrução do Google Drive. Eu posso botar aqui. Ou seja, se eu tiver uma documentação. Eu posso usar aqui a documentação do Google Drive. Ou um documento. Ele vai abrir aqui para que a gente anexe. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um documento. Vou botar esse aqui. Esse é um certificado. Mas eu vou botar como se fosse um anexo para o time. Como se fosse as instruções. E vou sair. Quando um segundo membro entrar. Um segundo membro da equipe entrar. Ele vai ver aqui. Gravar vídeos. E vai ver como estão as atividades. Ou pegar as instruções. Então, imagine que o coordenador estabeleceu as atividades para todo mundo. Os afazeres nessa plataforma. E tem essas atividades aqui. Então, ele veio. Aqui já tem o percentual de 0 a 100%. Então, ele já separou o material. Ele colocou aqui. E mandou a mensagem para o coordenador. Fiz a atividade. Ou os membros. No entanto. Está faltando. É separar o vídeo do Classroom. Salvar. E tudo vai ficando documentado. Se eu tiver anexo. Eu vou botar anexo. Se eu tiver foto. Eu vou botar foto. Tudo dentro desse cartão. Então, isso facilita muito a entrega. E fechei. Quando o novo membro entrar. Ele vai ver aqui. Que uma tarefa. Uma parte de 4. Foi feito do checklist. A data da entrega é essa daqui. E tem um comentário em um anexo. E ele vai fazer aquela atividade. Fazer o roteiro. Vai marcar. E as alterações ficam aqui. Fiz a atividade. Concluí ou separar. O membro que concluir. Vai ficando aqui embaixo. Todo histórico do trabalho. Essa ferramenta. Depois que você começa a utilizar em time. Ela é totalmente essencial para projetos. Você se acostuma muito. E para a produtividade do projeto. Ela é muito dinâmica. Então, terminou. Ou se está dando em andamento. Ainda está em 2 de 4. Está nesse menu. Fazendo a entrega do relatório. Ainda vai se iniciar. Eu posso botar aqui. Relatório. Parcial. E a mesma coisa. Definir aqui. Buscar lá. As etiquetas. Botar a data. Dia 30. Salvar. E as etiquetas. Urgente. Também. Feito isso. Está aqui. A fazer. Que ainda vai ser uma atividade iniciada. Fazendo. E concluído. Então, se eu entrei aqui. O relatório. E já fiz. Eu posso colocar. O relatório. Aqui. Como anexo. Um anexo. Anexar. Cliquei em anexar. Ou o link do Dropbox. Ou do Google Drive. Ou do próprio Telo. Ou do computador. Vou clicar aqui no computador. Deixa eu pegar aqui um arquivo. Vou botar esse arquivo aqui. Aqui está na área de trabalho. Então, imagina o seguinte. Vou anexar aqui. Esse arquivo. Como se fosse o relatório. Para que o orientador. Possa ver. Então, eu fiz isso. Então, eu terminei aqui. Aí, o orientador. Por sua vez. Ou o coordenador. Vai vir aqui. E tem uma noção. Geral do projeto. Então, concluir o vídeo. Vamos supor que eu entre aqui. Concluir. As atividades. E ela ficou para mim. 100% concluída. Então, o coordenador pode arrastar. Ou o membro do projeto. E o relatório. Também. Está aqui. Habilidades com. O documento que foi anexo. E. Todo o comentário. E todo. O. O registro. Da atividade. Então, isso. É uma ferramenta. Que facilita muito. O Trello. Ela. Para a gerência de projetos. Seja de pesquisa. Seja de extensão. Seja projetos pessoais. É uma ferramenta. Totalmente de produtividade. Essa foi. Uma introdução. Eu espero que vocês. Tenham gostado.